Proverbos 15, verso 4, diz que o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Nós vamos construir ou destruir o nosso mundo e o mundo das pessoas ao nosso redor, dependendo do que nós falarmos. Deus não fez o mundo falando? Deus não construiu o mundo dizendo, haja luz? Não é assim? Jesus não trouxe Lázaro de volta à vida falando? Então nós também, como filhos do Altíssimo, nós vamos construir ou destruir, nós vamos gerar amargura ou doce, luz ou trevas, vida ou morte, prosperidade ou pobreza, dependendo do que a gente falar. Temos que entender que o poder está aqui, na boca, não é no revolver não, não é no voto não, é no falar. Podemos falar e produzir morte ou falar e produzir vida. Isso está por todo o livro de Proverbos. Que a gente viva assim, produzindo essa vida na vida das pessoas que já estão tão cheias de morte, tão cansadas de tanta coisa. Eu te abençoo hoje para você sair e levar essa vida para tanta gente. Seja louco por Jesus. Amém.